Lua Bonita Eu pedi a nosso Senhor pra contigo me casar Lua Bonita me faz aborrecimento Ver São Jorge no jumento pisando no teu clarão Pra que casaste com um homem tão cisudo Que com mim dorme faz tudo dentro do seu coração Lua Bonita Meu São Jorge é teu Senhor E é por isso que ele vive Pisa no teu esplendor Lua Bonita Se tu ouvisses meus conselhos Vai ouvir Pois sou alheio Quem te fala é o meu amor Deixa São Jorge no seu jubaio amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor Deixa São Jorge no seu jubaio amuntado E vem cá para o meu lado Pra gente viver sem dor E vem cá para o meu lado E vem cá para o meu lado E vem cá para o meu lado